Tudo mudou E eu sigo com você Não dá mais mais sofrer Não vou esconder Podia ser assim Um dia me encontra feliz É só você olhar pra mim E nem quero você Eu quero você Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Eu amo você Você me vai sofrer Vem, vem, vem Vem, vem, vem